E aí, Kika? O que você tá fazendo aí? O que eu tô fazendo? Cara, eu tô praticando as minhas fotos de presidiário. Não é? Não, Mauro. Porque é o seguinte, cara, olha, essa semana estão testando a minha paciência, viu, cara? Sério? Sério? Acho que eu vou perder o meu réu primário, viu? É travessão. É travessão. É travessão. É travessão. É travessão. É travessão.